Deflavou mais uma fase da Operação Atsumos. A Polícia Federal é uma operação, uma investigação que já vem há algum tempo capitaneada pelo Ministério Público Estadual, já está na quarta, quinta fase, e durante as investigações foi identificado, se verificou que parte dos recursos desviados tinham origem em programas do Governo Federal. Então, em razão disso, a participação da Polícia Federal nessa fase. Então, hoje, na manhã de hoje, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão e sete mandados de função com efetivo. Além do bloqueio de bens e valores dos investigados. Em linhas gerais, existia um esquema de desvio de recursos na Prefeitura de Santo Amaro, na administração anterior, é importante esclarecer, que envolvia alguns agentes políticos, alguns servidores públicos e empresários, que utilizavam as empresas, fraudando licitações e desviando recursos. Os colegas aqui, a doutora Luciana, o colegas do Ministério Público, vão poder esclarecer melhor os detalhes da operação, da investigação que está sendo declarada hoje. Eu queria ressaltar, então, principalmente, essa parceria, esse trabalho coordenado, conjunto, entre a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual, em razão, justamente, dessa origem diversa dos recursos. Então, cada instituição, cada órgão, trabalhando dentro da sua atribuição e resultando, certamente, uma melhor para a sociedade de Santo Amaro, no caso. Eu vou passar a palavra para a doutora Luciana, então, Luciana Matutino, ela é a responsável pela investigação dos fatos atinentes aqui à Esfera Federal, à Polícia Federal. Oi. Oi. Tá. Olá, sou a Luciana Matutino, sou chefe da Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal. Essa operação de hoje foi deflagrada em conjunto com o Ministério Público do Estado da Bahia. Embora essa seja a quinta fase da operação, a Polícia Federal somente atuou nessa fase, todas as fases anteriores foram deflagradas exclusivamente pelo Ministério Público do Estado. Porque, em determinado ponto da investigação, conduzida pelo Ministério Público, identificou que parte dos contratos firmados pelo município de Santo Amaro eram custeados com recursos federais, decorrentes de programas, convênios ou transferências fundo a fundo, como recursos do Fundeb, que são da educação, recursos do Fundo Municipal de Saúde, convênios com o Ministério das Cidades. Então, esse recurso era recebido pela Prefeitura de Santo Amaro e, a partir do recebimento desses valores, foram formados três núcleos empresariais destinados à realização de obras, a fornecimento de material de construção e a alocação de maquinário para a realização dessas obras. A investigação, feita até então pelo Ministério Público do Estado, revelou que esses núcleos, em verdade, eram núcleos que trabalhavam em conjunto, a obra não era executada de forma completa, parte da obra era executada pelos próprios servidores da Prefeitura, com maquinário da Prefeitura e as empresas embolsavam esse valor que eles deveriam ter dispendido na obra. Em razão do aprofundar das investigações, nessa fase, nessa quinta fase, que tem a nossa atuação, foi revelado que parte do valor recebido por essas empresas era transferido para o empresário, que tem uma relação de amizade com o então prefeito, relação de negócios com o então prefeito, e ele transferia parte dos valores para secretários do município, a mando, supostamente a mando do prefeito. E, então, esse empresário funcionaria como um operador do pagamento de propina, transferindo esses valores, que chegavam até os servidores públicos envolvidos diretamente na contratação. Identificou-se também que empresas da área de eventos também foram utilizadas para as fraudes. Essas empresas de eventos pertenciam lá secretários municipais em exercício do cargo. Essas empresas eram contratadas com altos valores, uma delas recebeu mais de 3 milhões de reais para realizar eventos no município. E a empresa tem no seu quadro, como sócio, o secretário, ou então secretário de saúde do município. Então, essa fase da operação se destinou a identificar o circuito do pagamento de propina, como é feita a lavagem desse dinheiro, e quem são os destinatários finais desse recurso. Nós já cumprimos todos os mandados até então. Duas pessoas foram efetivamente localizadas e estão sendo interrogadas nesse momento. O ex-prefeito vai comparecer amanhã, pela manhã, aqui para depor, porque ele não foi localizado no endereço dele. A esposa informou que não saberia informar também onde é que ele se encontrava, mas posteriormente o advogado compareceu aqui, a sede da polícia informou que ele vai se apresentar voluntariamente amanhã. E um ou outro empresário, na verdade, o ex-secretário de saúde, também empresário, ficou a se apresentar ainda hoje aqui à Polícia Federal. E assim, vamos finalizar a colheita dos depoimentos. Os mandados já foram cumpridos e a Justiça já fez a parte dela com relação ao bloqueio de valores. Mais de 38 milhões de reais foi o valor calculado como desvio de obras públicas pela empresa especificamente que recebeu mais recursos federais. Com base nisso, o juiz determinou o bloqueio das contas bancárias dos envolvidos até o montante de 38 milhões de fração. Foi determinado também o bloqueio de venda dos seus veículos e dos seus imóveis. E esse bloqueio já foi realizado pela Justiça na data de hoje. Eu vou passar a palavra, então, ao doutor Haroldo para falar sobre a investigação conduzida pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Alô. Bom dia. Eu sou Haroldo, promotor titular da Comarca de Santa Mara. Como eu já dito aqui, como vocês já sabem, essa é a quinta fase da operação de sumos e nós já temos denúncia do eixo de alugar de máquinas, do eixo de aquisição de material em construção e investigação que continua com obras, desvio de obras. E, como vocês sabem, a gente teve uma colaboração premiada e, além dessa fraude que nós já tínhamos identificado da aquisição de material de construção, o colaborador também é proprietário de uma empresa de posto de combustível e ele também relatou desvio de dinheiro público também na aquisição de combustível pelo município de Santa Mara com seus gestores anteriores. e, dentro desse panorama trazido, desse novo panorama trazido pelo colaborador, nós iniciamos a investigação também para apurar a origem e o percurso desse dinheiro desviado da aquisição de combustível. Nessa operação também, além da aquisição de combustível, nós estamos atuando na área de desvio de recurso público para de eventos, de festas e eventos na cidade de Santa Mara e nós conseguimos a condução coercitiva do empresário responsável de fato por essas empresas de eventos que contratavam com o município de Santa Mara e ele tem uma relação muito próxima com o prefeito e, como já disseram aqui, o secretário de saúde já foi sócio de uma dessas empresas que licitavam com o município e recebiam dinheiro público do município de Santa Mara. Outra coisa curiosa que surgiu no decorrer dessa investigação é que, além dessa contratação de eventos com as empresas desse conduzido hoje, curiosamente, as empresas dos outros eixos, as empresas de locação de veículos, as empresas de obras e as empresas de aquisição de material construção e de combustível também transferiam dinheiro para esse empresário de eventos. Então, curiosamente, aparentemente, ele também, além de contratar eventos em festa, ele servia também à empresa dele e ele como conta de passagem para desvio de recursos públicos dos outros eixos. Então, é isso que a gente tem a dizer agora, essa fase da operação trata do desvio de recursos públicos na aquisição de combustível e na contratação de bandas e eventos. Esse empresário tem uma proximidade social muito grande com o prefeito e a conta pessoal dele e também a conta das empresas dele recebe dinheiro dos outros ambos que haviam desvio de dinheiro como aluguel de máquinas, material de construção e obras, as empresas envolvidas em obras. Ou seja, praticamente todas as empresas em todas as áreas que licitavam com o município de São Tamaro tinham alguma conexão com esse empresário de eventos. Ou depositava dinheiro ou transferia dinheiro e esse dinheiro também retornava às vezes para funcionários públicos como outros secretários da conta pessoal desse empresário para outros secretários. com o ex-prefeito e o ex-prefeito. O ex-prefeito não tem um envolvimento. Isso é fácil descobrir. A Polícia Federal tem uma política de não fornecer não, mas assim, havia um envolvimento do ex-prefeito, do ex-prefeito e da gestão anterior. Ricardo Machado. Ricardo Machado do carro. A política de comunicação do Ministério Público de Comunicação Social é menos rígida que a nossa. E o ex-prefeito? O empresário, nós não podemos revelar o nome agora porque ainda está em fase de oitiva dele. O secretário de Saúde configurava como sócio era Marcelo Otero. Otero. O. Otero. O. 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 Otero. Ele foi secretário de Saúde. E ele era sócio da empresa de eventos? Ele já foi sócio da empresa de eventos que licitava como município. E um período que ele foi secretário também licitou. Mas o que ele era secretário? Ele era sócio? Isso. Era sócio paciência? Um período sim. Um período sim. Quais foram as outras condições que ele tinha que o secretário saiu? A desse secretário? Um dos pedidos de condução que foi deferido foi justamente desse secretário mas ele não foi localizado. E as outras cidades que foram que saíram? Uhum. As outras cidades foram que ele? do ex-prefeito que não foi localizado também. E o ex-prefeito deve ser Ex-prefeito, secretário, ex-secretário de saúde, ex-secretário de administração e obras, ex-secretário de administração e obras, os sócios formais das empresas. Consumismo, secretário, ex-secretário, ex-secretário, ex-secretário de... A taxa é um... Deixa eu... Você não quer essa menina? 8? 8 anos... 8... 8 anos... 8 anos... 8 anos... 10 anos... 10 anos... 11 anos... 11 anos... 18. 18. afirmar de quando começou o comportamento e os desvios e de quando terminou. Na primeira fase já tinham sido bloqueados em torno de 20 milhões. É importante fazer a disfunção, como a gente ressaltou, nesse aspecto existem duas investigações paralelas, uma no Ministério Público Estadual e uma aqui na Polícia Federal, exatamente. Em razão da origem dos recursos desviados. Então, assim, com relação aos recursos a esse bloqueio de 38 milhões foi uma decisão da Justiça Federal em razão dos desvios de verbas oriundas do Governo Federal. 20 milhões, então. Tinha sido na primeira fase da Justiça Federal. Na última fase. Sim, 38 milhões. Na verdade, assim, houve a determinação de bloqueio desse valor. Isso não significa que eles têm esse valor nas contas e tal, mas foram bloqueados imóveis. Então, eles não, né, alguns imóveis estão bloqueados, estão bloqueados os carros, os veículos, né, justamente para, ao final da investigação, ao final do processo, né, uma vez condenados, se, de fato, restar comprovado esse desvio, haver o ressarcimento do herágio. Há oito mandatos de condução, até de busca e apreensão. É, eu vi que o governo aqui em Palma de Freitas, em Salvador também, quais são os lugares, como vocês têm esse cenário? Com relação ao município de Salvador, uma das empresas envolvidas que pertencia ao operador do esquema fica em Salvador. Outros mandatos foram cumpridos em Salvador porque alguns investigados residem em Salvador. Com relação ao lado de Freitas, também alguns envolvidos residem lá, assim como Santo Amaro. E em Santo Amaro também tem uma empresa que também foi objeto de busca, que também era utilizada da mesma forma. O que a gente vai saber pode juntar em São Paulo? Bairros. No condomínio Pituba Ville, no Rio Vermelho, em Salvador. Em Laudo de Freitas foi também um condomínio, em Laudo de Freitas foi um condomínio residencial, em Laudo de Freitas. E em Santo Amaro foi em residências e comércio. De fato, teve empresas que eram utilizadas para tramitar o dinheiro, mas em verdade essas empresas não existem, elas não foram localizadas. O edifício onde elas deveriam funcionar estava em estado de abandono. E quando nós fomos fazer a busca, foi encontrar os documentos que participassem dessa família do ex-prefeito. Então, a empresa que era vinculada a um empresário era utilizada pela família do ex-prefeito. Era a Laranja? Era a Laranja. Era a empresa fantasia. Quais eram os programas federais que eram utilizados para as nossas cidades? Isso eu não tenho como utilizar. São muitos recursos, são fontes diversas, mas tinha Fundeb, tinha Fundo Municipal de Saúde, tinham convênios firmados com o Ministério das Cidades, tinha Fundo Nacional de Assistência Social, acho que é o FNAS. Eram esses. Tinha recursos do SUS também, que eram empregados. Educação, Saúde, Assistência Social e do Ministério das Cidades. Como que funcionava? Eles pegaram essa verba e utilizavam para outros fins, como obras? E esse dinheiro não era utilizado realmente? Não era utilizado na obra. Em verdade, eles barateavam a obra o máximo possível ou não executavam o completo. Eles barateavam a obra utilizando recursos da Prefeitura, seja material ou humano, usavam os servidores da Prefeitura para executar, sendo que a empresa recebia para executar aquilo ali. Em tese, ela deveria ter um gasto com funcionários da empresa, deveria ter gastos com aquisição de material, sendo que tudo isso era barateado dessa forma, era desviado. Ele se apropriava e depois se apropriava o valor para o operador do pagamento da propina. E aí Obrigado.